Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Vice City Tô aqui próximo à pizzaria, que hoje eu vou fazer as missões de Pizza Boy Com o objetivo de aumentar um pouco a saúde ali Ele aumenta de 100 pra 150 A saúde do Tommy ali Aqui fica a localização da pizzaria, aqui em Vice City Eu vou pegar a motinha ali e vou tá iniciando a missão, essa motinha aqui ó Parecida com aquela que spawna do lado onde começa o game Vou iniciar aqui a missão Tenho que entregar as pizzas, assim que passar pelo cliente eu tenho que jogar a pizza Eu tenho que virar a câmera pro lado que tiver o cliente e jogar a pizza O objetivo dessa missão é chegar até o nível 10 Aí sim você vai receber a recompensa A cada nível que você vai avançar vai ficando mais difícil O máximo de pizza que você pode carregar são 6 Como começou no level 1, começa com o cliente Assim que eu retornar a pizzaria vai aumentando o número de clientes A cada entrega que eu fizer eu ganho um tempo adicional Mas o tempo total não vai passar de 5 minutos 5 minutos então é o máximo que o jogo dá Não acumula mais que isso Primeiro foi bem tranquilo porque só tinha um cliente Como deu perceber o cara que me dá as pizzas não é nada gentil É um funcionário que deve estar de muito mau humor Mas mesmo assim vamos entregar aqui Mesmo com essa chuva forte Deixa eu ver que até afeta um pouco a dirigibilidade aqui Cuidado pra não cair Vamos lá, mais um aqui pertinho Por enquanto tá bem tranquilo Nível 1 foi 1 cliente O nível 2 foi 2 E o máximo que eu posso carregar são 6 Quando for no máximo 6 clientes Então vai uma pizza pra cada um A partir do nível 7 eu vou ter que estar voltando a pizzaria E assim sucessivamente E não tomar cuidado pra não desperdiçar a pizza Parar aqui bem pertinho pra jogar a pizza certinho pra ele pegar Às vezes jogar muito longe Pode ser que ele não pegue Não, 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 não Cara, consegue levar essas daí? Nossa, o cara ainda tira onda com a minha cara É um afogado Que legal é isso, mano Quando você joga a pizza o cara já pega no alto mesmo Olha lá, pizza entregue, dinheiro na mão O ruim é ter que fazer essa missão com chuva, cara Dá uma escorregadinha Tá na frente, maluco Tá vendo tanto de água ali Acaba atrapalhando um pouco a moto Fica um pouco escorregadinha Agora que o senhor vai frear Ah, droga Pega a pizza, mano Isso Mais um, é bom quando o cliente vai atrás Mas o Lucio fica meio bugado ali, ó Não sai do lugar Daí é uma pizza desperdiçada Infelizmente Só entregamos essa aqui Retornar Isso aí ele não mostra os levels ali, mas Ele indica, é o level 3 O level é indicado pelo número de clientes Assim como as missões de paramédicos São até 12 Não, não é um target 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 Come on, você lazy bastard Pega a pizza, cara Olha lá, o cara não pegou a pizza Ele não foi atrás da pizza Uma pizza desperdiçada Pegou essa Não joguei em cima do cara Ele não pegou Dava pra ter corrido até nela O cara deu uma bugada ali Então a pizza desperdiçada Vai fazer falta lá na frente Aí já começam a aparecer Algumas entregas na praia T�pa H mighty Tспressed Tô T T T T T T O que é isso? O que você está esperando? O que é isso? 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 Você nunca vai conseguir uma promoção sem você ir mais rápido nesta vez. O que é isso? 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 Beleza, todas as pizzas desse level entregue Vou pegar mais lá Mandei bem nesse level até Com muita cautela Agora vamos com muita cautela até o final Mas também não vacilando Pra não perder tempo Man, você pode pegar esses? Para não perder tempo Um treino Fcorro Focam Fcorro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Só esse que é mais longe O resto é tudo Mais perto lá Ah, vamos ver nos outros levels Com certeza o jogo vai dar uma variada Mandar um pouco mais longe Nossa, como eu não caí, cara Não é possível O cara tá colado na moto, mano Dá uma olhada no mapa onde estão os próximos Tá aqui perto Ah não, tem mais aqui, ó Ah, mais perto da praia, ó A maioria tudo não tão longe um do outro, ó Vou pegar essa rota aqui, ó São tudo pertinho Mas as pizzas acabaram Vou pegar mais pizza Deliver the damn food, mister Desculpe-me, por favor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.